Essa valsa eu fiz pra ti, morena É a prenda do meu coração Conheci quando eras pequena Era ainda uma flor em botão Hoje é rosa, bela e perfumosa Muitos cravos por ti tem paixão Me despreza só por eu ser pobre Que é o nobre pra tua união Me despreza só por eu ser pobre Que é o nobre pra tua união Outros tempos foi pobre também Teu ranchinho era de beiração Muitas vezes te alcançavam vintém Pra comprar uma migalha de pão O que eu fiz eu não tô alegando Tô falando é pra recordação Hoje em dia eu sou peão da tua estância Nossa infância não te lembras não Foi crescendo e partiu pra cidade E eu humilde fiquei no sertão Cê formou-se numa faculdade Tá por dentro da evolução Foi um dia com a ceala da roça Gente, graça é que tem plantação A mais outro que toca a guitarra E fez falha do meu violão A mais outro que toca a guitarra E fez falha do meu violão Mesmo assim afinei o meu pinho E na hora eu fiz essa canção Esqueceste dos tempos de outrora Do amigo que te deu a mão Hoje é rica e não precisa mais Tem cartaz e alta posição Mas um dia a nobreza te solta E tu volta me pede perdão Mas um dia a nobreza te solta E tu volta me pede perdão 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 Obrigado.